Olá! Tá começando mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E finalmente estamos de volta! Voltamos! Vocês pediram muito... Parece muito bogeira, né? Mas é verdade, gente. Sei que vocês gostam do podcast, vocês gostam da nossa troca. Então, Jonathan está de volta, o podcast Por Trás da Influência está de volta. A gente vai estar aí uma vez na semana, talvez duas vezes no mês, tá? Porque a gente vai administrando aí com os outros conteúdos no canal do YouTube. Então, agora nós temos vários outros conteúdos diferentes. Então, se você está ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube, dá um check. Temos projetos muito legais. Temos modelo de vídeo em formato de aula mesmo, bem explicativa. Comigo explicando temas mais teóricos, assim, eu senti essa necessidade. E a gente também tem um outro projeto muito especial, que é o Projeto 3X. Que são vídeos de eu analisando projetos comerciais. Então, eu sempre digo para vocês que projetos comerciais são super importantes. E agora tem eu analisando lá na prática os projetos dos alunos. É, como é que é? Curte, não, dá like. Dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal, porque o povo nunca se inscreve no canal. E segue a gente na playlist do Spotify também. E não esquece também de comentar, né? Fazer perguntas. Sempre que a Maria consegue, ela responde todo mundo lá. Responde todo mundo, sempre. Tira as dúvidas. Então, assim, comenta, ajuda a gente aí. E a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, né? Sempre. Então, vamos lá. Perfeito. Gente, para voltar à nova temporada aí do Por Trás da Influência, eu escolhi um tema muito importante, que é como convencer o influenciador a ser assessorado por você. Ao longo desses meses aí, faz quase um ano que a gente começou o podcast, eu tenho entendido que muita gente quer começar na carreira, né? A gente falou muito sobre estar na carreira e como perdurar nessa carreira de assessor. Então, hoje eu decidi trazer para vocês como entrar, né, no mundo dos influenciadores. Como se tornar assessor. A gente falou, enfim, tem um monte de conteúdo. A gente está no episódio 28, se eu não me engano. Então, tem bastante conteúdo aí, se você já é da área. Mas se você quer entrar na área ou quer aumentar o seu casting de influenciadores assessorados, fica aqui com a gente. Deixa eu botar no mudo. Fica aqui com a gente, vai ter bastante conteúdo legal. Bora? Bora, vamos lá, então. Perfeito, gente. Seguinte, o Jonathan, ele não faz parte da prospecção de novos talentos aqui da agência. Então, novos influenciadores. Por isso, ele vai trazer várias dúvidas. Eu vou começando a compartilhar um pouco da teoria para vocês. E ele vai trazendo algumas dúvidas e alguns pontos. A primeira dúvida que mais ocorre, Jonathan, quando eu vejo o pessoal é... Maria, beleza, eu entrei em contato aí com os influenciadores, eu fiz uma prospecção, eu mandei direct e alguns me responderam, né? Então, como eu convenço eles a serem meus assessorados? Eu faço uma reunião, eu mando um e-mail, eu tenho que ter um portfólio. Tu já viu alguém ter portfólio? O assessor ter portfólio? Não, porque muitos estão começando, né? Sim. Não tem nenhum histórico, então não tem como ter uma... Exatamente. Então, isso é um ponto, gente. Primeiro que tem muita gente que está começando. E quando a gente... Quando o assessor está prospectando, ele normalmente não chega com... Ah, um portfólio de... Ah, o que eu já fiz. No máximo, ele vai ter o casting dele, né? Com as pessoas que já trabalham com ele, para te apresentar. Ó, essas pessoas já trabalham comigo, né? Para apresentar para o influenciador, para fazer uma propaganda de si. Mas não existe portfólio, não existe tipo um media kit do assessor, não existe isso. O que a gente tem que fazer é uma reunião. É o tete-a-tete. Por quê? Porque a gente precisa muito que o influenciador confie no assessor. A confiança entre assessor e influenciador, ela é muito importante. Tá, agora vem uma dúvida. Tu acha que essa reunião precisa ser presencial? Tipo, tem que ir lá encontrar o influenciador e falar isso pessoalmente? Ou tu acha que por vídeo já basta? Hoje a gente, né? Depois da pandemia, durante a pandemia que a gente ainda está vivendo, é as reuniões por vídeo se tornaram muito frequentes, muito habituais. Todo mundo está muito acostumado. Talvez antes da pandemia eu dissesse, não, se esforça para ser presencial. Mas hoje não tem porquê não ser por vídeo. Se você puder fazer presencialmente para conseguir sentir melhor o influenciador, para conseguir se conectar melhor com o influenciador, melhor. Mas não é imprescindível. Você pode muito bem fazer isso uma chamada por vídeo. Até porque a gente pode trabalhar à distância. A Catarina que trabalha com a gente, por exemplo, mora lá em Maceió. Nunca nem nos vimos pessoalmente. E está tudo certo. A gente consegue fazer nossas reuniões de rotina ali por vídeo. E tem outra coisa também, né? Há um tempo atrás, os influenciadores se concentravam muito em São Paulo e Rio. E os assessores também. Agora, com esse boom de influenciadores, é o influenciador do Brasil inteiro, sabe? E tanto de capitais quanto de cidades menores do interior. Então fica meio inviável para todo mundo, né? Tanto para o assessor quanto para o influenciador se encontrar. Até os assessores, na verdade. Não só os influenciadores são de várias cidades. Os próprios influenciadores estão em várias cidades também. Exatamente. Então fazer essa união é bem difícil mesmo presencial. É bem difícil. Se você tiver a oportunidade de morar relativamente perto e tal, é legal por conta dessa conexão. Mas vai ser difícil. A gente tem um vídeo. Essa conversa inicial que você vai ter com o influenciador, depois de ele ter aceitado bater um papo contigo, vai ser uma conversa leve. Eu vou falar, né? Vou dar os pormenores aqui do que eu acho que tem que ser feito nessa reunião. Como que você deve conduzir esse papo. Mas basicamente vai ser realmente um papo descontraído. Isso é um outro ponto importante. A nossa área é leve. Marketing, comunicação, ela é descontraída. Ela é jovem. Então não precisa de muita burocracia. Sai um pouco desse mindset, desse pensamento de que precisa ser tudo super formal. Que precisa ter uma super apresentação. Não é exatamente isso. Não é isso que vai chamar a atenção do influenciador. Não é isso que vai ser o plot twist pra você convencer ele a trabalhar com você. Não definitivamente. Sabe? Tá, e tu acha que tem que ter algum ambiente, assim, tipo, pode ser qualquer lugar dentro da tua casa. Tem que ter algum ambiente propício. Legal. Usar alguma roupa. Tá. Sei lá. Eu acho o seguinte. Se for fazer presencial, não leva pra dentro de casa. Mas vai tomar um café. Acho que café é bem mais apropriado do que almoço, por exemplo. Vai numa cafeteria, num cafezinho bonitinho, assim, da sua cidade, que você acha legal. E não restaurante. Porque ser um restaurante, você tem que ter um pouco de intimidade pra almoçar com a pessoa, conversar, falar enquanto come. Se atrapalha um pouco. Então eu não indicaria até pra você se sentir um pouco mais confortável. Mas num café é legal. Você pede um cafezinho, pede um pãozinho de queijo e vai batendo papo. Eu fiz muito isso antes de eu ter escritório. Antes de a gente ter escritório, eu sempre ia pra café. Ou restaurante e tal. Dependendo da agenda, assim. Mas é isso. E agora, look, estilo, esquece formalidades, vai bem tranquilão. Não tem isso na nossa área, né? Acho que é a maneira que a pessoa se sentir melhor mesmo. Os próprios influenciadores não têm um estilo só, né? Não estão na caixinha. Por que a gente vai ter? Exatamente. Apesar de nós termos assessores, temos também esse perfil, essa parte mais profissional, né? Também não vamos de qualquer jeito, né? Porque a imagem, que a gente não conta um pouco. Mas é o teu estilo. Vai com o teu estilo, só que, né? Bem arrumado, quando você conta o teu estilo. Exato. Eu sempre digo isso, não vai de bermuda, chinelo, biquíni, roupa de praia, sei lá. Não é apropriado pra nenhuma. É profissional, vai de uma maneira profissional. Porque é um trabalho, né? Não tá brincando. Então vai de uma maneira profissional. O Jonathan poderia muito bem, de camiseta preta, uma calça, um tênis. Ele estaria ótimo, sabe? Mulherada, eu tô até com uma camisa hoje. Mas eu tô de regatinha embaixo. Poderia ir assim também. Eu tô de short, eu não iria de short. Mas só porque não é tanto o meu estilo. Mas não tem problema nenhum. Toca a ficha, vai leve. Vai do jeito que você se sente confortável, que você se sente que te dê autoconfiança assim pra se portar. Eu tenho alunas, por exemplo, que são super arrumadas. Que elas amam, elas oram salto alto. Mas é o estilo delas, né? Exatamente. Elas não estão se moldando. Elas se sentem bem, assim, confortáveis assim. Exatamente. E tem alunas que são bem mais street fashion, gostam de tênisinho, calça e tal. Eu sou bem mais street, eu não uso salto alto. Eu não uso, o máximo, um tênis, uma calça jeans e um blazer, assim, pra ficar um estilo mais eu. Aí agora tá pensando aí, mais uma vantagem da nossa profissão, né? Eu ia falar isso agora. Porque a gente vê aí muitas empresas, muitos trabalhos que são tudo formais, de terno, gravata, sabe? Aí mais uma vantagem é deixar a gente livre. É. Isso foi uma das coisas que eu aprendi depois que eu mudei pra São Paulo, que eu abri agência. Eu... Gente, eu cheguei em São Paulo, eu não tinha... Não sei se você sabe disso, mas eu não tinha nenhuma camiseta. Camiseta, assim, de algodão. Eu só tinha camisa. De botão. Camisa de botão ou camisa de seda, assim, sabe? Bem de mulher, coisa de mulher executiva, que eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa, assim, né, lá de Florianópolis. E era mais, enfim, né, tinha que estar bem mais formal, assim, bem mais dentro da caixinha. E eu cheguei aqui, eu, caraca, eu tenho um mundo de possibilidades. Eu passei a só usar camiseta, tênis e calça jeans, sabe? Mudou muito. Daí depois voltou um pouco, falei, ah, não, eu gosto de um blazer, mas daí eu vou botar um blazer com coturno, com vestidinho, com não sei, sabe, que é mais a minha cara. Eu fui descobrindo, fui descobrindo quem eu era, o meu estilo, por conta da liberdade da profissão. Tanto que eu usava, gente, camisas, camisas dessas cedinhas, socialzinhas, até pra ir pra festa. Tipo, ok. Botava uma sainha mais curta pra ficar um pouco... Ia! Porque eu não tinha. Gente, quando eu percebi isso, tanto que depois eu passei a só usar camiseta, e hoje eu uso muita camiseta ainda, eu percebi que a profissão me fez com que eu me descobrisse mesmo, sabe? Eu não sabia quem eu era, como que eu gostava de me vestir, tá? Então isso é bem legal. Nossa, eu sou muito feliz por isso, porque eu ia ser muito infeliz de, sabe, saia lápis e salto alto. É muito foda, é muito foda. É horrível. Até a Bia, que trabalha com o nosso time, ela já trabalhou assim, de saia lápis, salto alto. Tanto que um dia ela comprou um saltinho baixinho, e a chefe dela falou, nossa, esse saltinho baixinho tá horroroso, parece de velha, é salto de velha. Tipo, isso primeiro que é uma coisa inadmissível de ser dita num ambiente de trabalho ou em qualquer ambiente, e segundo que ela tinha que dar um puta saltão pra trabalhar, gente. Sabe? Não é possível. Só uma curiosidade. Bom, uma dúvida, beleza, sobre o local, sobre a roupa, e quando chega lá na reunião, como conduzir, assim? Tá. Como começa, tipo, da onde que parte, sabe? Tá. Tipo, o influenciador que começa apresentando, eu que apresento, eu que, tipo, o assessor que conduz, o influenciador, como? Tá. Da onde começar? Vai ficar olhando a cara do outro ali, sabe? Ótimo, isso é bem importante, tipo, é nessa reunião que vão vir os argumentos que eu vou ensinar pra vocês, pra convencer o influenciador de ser assessorado por você. Primeiro de tudo, o que você precisa saber é, o influenciador, ele não quer, na sua grande maioria mesmo, alguém super técnico, alguém que saiba tudo de marketing, que saiba tudo de números. Que é uma pessoa prática, né? Que é uma pessoa envolvida, dedicada, esforçada. Proativa, que é muito importante. E que ela possa confiar, porque a gente sabe que a confiança é um pilar, assim, muito, muito importante da relação do assessor e influenciador, porque a gente toma conta de muita coisa da vida deles, né? Então, primeiro parte desse pressuposto, não precisa preparar nada muito técnico, não precisa se cobrar pra saber tudo, pra termos e tal, se prepara pra se conectar de fato com aquela pessoa, entender o que ela precisa, entender se você consegue suprir as expectativas dela, ou se você pode se esforçar pra aprender e passar a suprir as expectativas dela, do que preparar algo super mirabolante. Eu acho que o primeiro passo, então, é estudar a influenciadora. Isso. Né? Total. Entender com o que a gente tá falando, né? Porque se chega lá sem subsídio nenhum, sem informação nenhuma, tu não vai ter nada que falar. Então, tem que falar o que ela precisa ouvir. Eu ensino pra vocês, no curso, muitos detalhes, e já falamos aqui pontualmente em alguns vídeos, que quando você vai abordar a influenciadora, então, mandar a primeira direct pra se apresentar, pra daí convidar pra essa reunião que a gente tá falando, pra convencer o influenciador, você já precisa ter estudado um pouco do influenciador, minimamente. Precisa entender o conteúdo dele, precisa entender as qualidades dele, os diferenciais, porque tudo isso vai ser usado pra argumentar ali naquele textinho que você vai mandar no direct ou no e-mail dele. Então, você já tem que ter uma noção. E quando você for pra reunião, você tem que ir muito preparado. Preparado no sentido de entender o conteúdo dele, entender quais vídeos funcionam melhor, quais vídeos funcionam pior, o que ele mais compartilha, o que ele compartilha nos stories, acompanhar ele nos stories pra ver a rotina dele. Então, como que é? Ele tem um outro trabalho? Então, ele divide a rotina entre criação de conteúdo e uma loja, um outro emprego mais formal? Ou seja, ele tem pouco tempo, você já fica ligado nisso? O que mais? Enfim, você vai entender o influenciador ali um pouco mais. Não chega ali e dá de cara com um monte de informação que você não sabe. E deixa rolar, deixa fluir. Não, já vai preparado pra poder fazer o negócio acontecer. Tem que acompanhar ele, né? Tipo, vamos supor, eu marquei ele na segunda-feira. Hoje é segunda-feira, eu marquei pra próxima segunda reunião. Passa a semana toda acompanhando ele, entendendo um pouquinho mais dele, pra daí você não ficar perdido. É, eu acho que a pessoa precisa ser um vendedor, né? Da mesma maneira como depois tu vai ter que entender o teu cliente pra poder vender o teu influenciador, que ele faça sentido pro teu cliente, o influenciador é a mesma coisa. Você tá vendendo o teu serviço. Então, tu tem que descobrir qual que é a dor dele, o que ele tá precisando, pra poder vender e dizer que se não, eu consigo suprir o que você tá precisando. É isso. Eu sou a pessoa ideal pra poder suprir isso, 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 entendeu? É exatamente isso que a gente faz nessa reunião. Então, agora entrando nisso que tu tá falando, que é como a gente vai conduzir, como que a gente vai fazer essa venda, né? Porque toda venda é dor, solução. Toda, toda. Então, qualquer venda. Ou seja, você tá vendendo o seu serviço pra aquele influenciador contratar. Então, você precisa entender qual que é a dor e você precisa suprir essa dor, senão a venda não vai ser efetivada. Ah, você chega numa loja de colchão, a minha dor é, não tô dormindo bem, preciso de um colchão novo, o meu colchão tá velho, eu tenho várias dores ali que eu preciso suprir. E o vendedor precisa entender. Ah, mas olha só, a sua dor é o quê? Dor nas costas. Se é dor nas costas, precisa de um colchão um pouco mais duro. Então, ele vai, né, te apresentar. Então, tu acha que uma boa técnica é deixar a pessoa se apresentar antes? Então. Tipo, já ir, já com muita coisa pronta, muita coisa estudada. Só que quando chegar lá, pedir pro influenciador se apresentar, porque ele consegue tirar mais informação dele. Sim, com certeza. Pra quando for te apresentar, já sabendo tudo que tu estudou, imagina o que ele falou ali. Tu consegue tirar coisas que ele falou e poder apresentar, né? É exatamente isso. Essa é a técnica de venda. Por que que não é o influenciador se apresentar primeiro? Não é, tipo, deixar ele se apresentar primeiro. É, tipo assim, você vai introduzir a reunião, porque você convidou pra reunião, então você precisa coordenar a reunião, você é o dono daquela reunião. Então, nada mais justo do que você conduzir a reunião. A pessoa só vai mediar a reunião, vai fazer o mediador, a apresentação, mas que vai começar o assunto. Ele vai sugerir pra que o influenciador comece, é isso? Exato. O que ele vai fazer? Ele vai se apresentar um pouco. Ele vai falar superficialmente sobre si. Esse é o momento de rolar uma identificação. Porque sempre entre vendedor e comprador, precisa haver uma identificação. Então, tipo, se o Jonathan chegar pra mim e falar, ah, então, eu sou o Jonathan, eu tenho 31 anos, eu sou de Florianópolis, já ficou. Eu também sou de Florianópolis. Cara, já rolou uma conexão, a gente já ficou muito mais forte. A chance de o Jonathan me vender algo é muito maior. Porque eu já tenho um elo de confiança e de junção entre as nossas histórias, entendeu? Então, precisa haver uma apresentação do assessor ali no começo. Mas ele vai falar, eu tenho tantos anos, eu venho de tal bairro, de tal lugar, de tal cidade. Eu sou formado em tal coisa. Eu venho trabalhando, construindo a minha carreira nesse sentido. Ou eu tô começando muito, tem um universo que eu tô descobrindo agora, né? Como assessor. Eu tô seguindo a Maria. A Maria foi assessor de fulano de fulano. Já rola um interesse. Você tem que ter um joguinho ali de cintura, mas você não vai, tipo, apresentar o seu trabalho nesse momento, entendeu? Você vai apresentar o seu trabalho depois que o influenciador falar. Então, você se apresenta ali minimamente, fala o seu nome, fala de onde você vem, fala um pouquinho da sua história, um pouco das suas experiências profissionais. Você pode dizer, ah, eu vivi isso, vivi aquilo. Ah, eu trabalhava, por exemplo, eu. Na minha reunião com a Tatá, que foi a primeira que eu trabalhei, eu não sabia. Mas eu fiz exatamente isso que eu tô ensinando pra vocês. Intuitivamente. Então, ela me conhecia, né? A gente se conhecia superficialmente, mas a gente já se conhecia um pouquinho. Então, eu falei pra Tatá, eu cheguei e falei pra ela. Falei, Tatá, olha só. Eu tô, né, vivendo tal situação na minha vida. Não tô feliz no trabalho. Não quero mais ver isso. Eu não gosto de bater ponto. Eu não gosto dessa vida engessada. Eu quero empreender. Eu quero fazer uma coisa nova. Eu quero ser livre. Isso é muito do perfil dela também. Então, na hora, ela já se identificou. Ela também é super empreendedora. Ela, cara, que legal, Maria, entendo e tal. Falei das experiências que eu já tinha tido um pouquinho ali profissionalmente. Ela entendeu e tal. E depois eu falei, tá, o que que tá acontecendo na tua vida? Como é que tá? Me conta um pouquinho mais de você. E daí, depois, eu falei, eu posso. Tanto que eu não sabia fazer o que ela tinha me pedido. Então, isso vocês vão ouvir também. E tem uma coisa também. Se ela se disponibilizou a ir conversar contigo, já é meio caminho andado. Então, se a pessoa parou um pouquinho da vida dela pra ela falar porque ela tem interesse. Se ela não tivesse interesse, ela nem iria, entendeu? Então, assim, já é meio caminho andado. Eu tenho 50% de distância e o negócio dá certo. Agora os outros 50% é contigo, né? Exatamente. E daí, eu joguei pra tatar, né? Falei, ah, me explica um pouquinho mais. É isso que você vai fazer. Você vai pedir pro influenciador dizer, tá, me conta um pouco da sua carreira. Me conta um pouco da sua história. E, gente, sempre o influenciador vai falar dos problemas. Ele sempre vai falar, tipo, ah, eu já tive uma agência que me passou a perna. Ah, eu já tentei que meu marido me assessorasse, só que ele não entende. Ah, eu já... Então, ele não entende, ou seja, ele não tem tempo. Ela já vai dizer, ó, tempo. Então, tempo é uma coisa importante. Ela vai dando as dores dela, que é o que a gente acabou de falar da venda. Então, tipo, ah, meu marido já tentou me assessorar, mas como ele tem outro emprego, ele não conseguiu dar muita atenção. Eu tô trabalhando full time com assessoria. Então, agora eu tô integralmente dedicada a esse novo projeto. Esse meu novo empreendimento, que é assessorar. Então, você já vai pescando as informações que ele vai te entregar. Ele vai te dar de mão beijada o que você precisa saber. Aí vai dar pra você ter a sacada. Vai, dela ser. Dela ficar ligada e captar o que ele tá te entregando. E daí, ali ele vai entregar. Ah, por exemplo, eu tive uma agência que me passou a perna. Confiança é importante, transparência é importante. Gente, ah, eu tive, eu não fecho projeto, porque eu nunca fiz projeto comercial. Então, eu tenho projetos no meu canal que nunca monetizou. Vou vender projeto comercial. Ah, gente. Aí o céu é o limite. Ela vai te dar N coisas. Ah, os meus, eu recebo muito e-mail e eu não tenho tempo pra responder. As marcas, manda e-mail pras marcas, as marcas não me respondem. Então, eu vou ficar lá cobrando sempre. Exatamente. Eu vou fazer o follow-up, que é importante. Então, primeiro você vai deixar a pessoa falar. Você não vai interromper ela e falar, eu vou fazer isso. Eu vou falar, né? Porque senão vai ser até um pouco, né? Incomodo, né? Incômodo, exatamente. Deixa a pessoa falar, vai, notas mentais ali do que você precisa. Se for chamada de vídeo, você já vai até anotando. Bem tranquilo, não lembro lá nenhum. Presencialmente, você vai ter que dar uma improvisada ali. Mas é um papo rápido, vai ser coisa de meia hora, uma hora no máximo. Então, apesar de que quando eu comecei a assessorar, eu ficava horas nas primeiras reuniões com o influenciador. Porque acaba que o papo flui e se conecta, né? Sim. Rola muito. É, e tentar também, eu acho, não falar só sobre coisas de trabalho. Provavelmente nesse começo, né? Tentar puxar algumas coisas da vida mesmo. Pra poder dar uma quebrada no gelo, né? Pra não ficar aquela coisa muito trabalho, 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 trabalho. E ficar uma coisa muito automática entre vocês dois. Então, se puder puxar alguma coisinha ou outra da vida pessoal. Isso gera conexão. E é isso que a gente quer, que tenha conexão entre assessor e influenciador, né? Essa é a grande sacada. Quando você se conecta, quando você vira próximo, amigo, um entende o outro, a parceria, ela vai muito mais longe. Então, depois de o influenciador te dar as dores dele... E se ele não disser, gente, ah, eu tive esse problema, tal problema, tal problema... Ou se ele não tiver tido problemas ainda, porque ele tá muito no começo e tal... Um, você pode perguntar, né? Tá, mas o que você tá procurando, né? Se ele já tá na conversa, foi o que o Jonathan falou. Ele já tá ali aberto pra te dar as soluções. Pra te dar as dores pra você entregar as soluções. Então, você pode perguntar, tá, mas quais foram os seus problemas? O que você tá buscando? O que você almeja? Onde você quer chegar? No que você acha que eu posso te ajudar? Por que você aceitou fazer essa reunião comigo? Então, tem N formas de você tentar ali conduzir esse papo. Depois que a pessoa entregou, o influenciador entregou ali o ouro na sua mão, daí você vai vir. Então, tá, como que funciona o meu trabalho? O que é assessoria comercial? Assessoria de influenciadores? Você vai explicar que é uma assessoria muito mais comercial. Você vai ajudar ele a monetizar o trabalho dele. Que você vai auxiliar ele pro fechamento dos publis. Que você vai fazer todos os trâmites de envio de relatórios. Desde o fechamento do job até os envios dos relatórios. Que você vai fazer prospecção de marcas. Que você vai fazer follow-up, que é esse acompanhamento quando rolou. Quando você disparou uma prospecção, depois você cobra de novo, de novo e de novo. E daí você vai vir com as atividades práticas do seu dia a dia. E ali, você já vai saber quais atividades são fundamentais pra aquele influenciador te aceitar. Então, ah, o meu outro assessor demorava muito pra responder. Ó, eu tenho isso como critério. Eu vou responder todos os e-mails em até 12 horas. Então, todos os e-mails recebidos dentro de um prazo. Você não vai ficar sem resposta. Eu tenho uma técnica de follow-up. Que é, depois de três dias eu cobro. Depois de sete dias eu cobro de novo. Só não esqueçam de cumprir depois de tudo que vocês prometerem, hein? Não adianta chegar lá, falar um monte de coisa que vai fazer isso e aquilo. Depois chega na hora do vamos ver e não fazer. Então, assim, tem que estar bem alinhado com o influenciador. Isso é uma das coisas importantes. Então, assim, ah, eu vou fazer isso, 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 isso. Então, façam aquilo que vocês prometeram, né? Exatamente. Quando eu tava... E daí, bom, a Tatá... Eu fui com a intenção de assessorar comercialmente a Tatá naquele momento, né? É a minha ideia. E ela me abriu ali na hora que ela queria muito ter um canal sozinha. Ela só tinha o nosso canal. E ela queria sair do nosso canal. Eu não saí. Na época ela não queria sair. Mas ela queria ter o canal dela também. Um paralelo. Pra bombar. Porque as redes dela estavam crescendo bem. Ela falou, acho que eu preciso disso. E na época a gente ganhava... Se ganhava dinheiro na internet no YouTube, né? Eram os YouTubers. Os Instagramers, os influenciadores digitais do Instagram, nem sabia quem eles eram. Porque eles não eram blogueiras. Não eram YouTubers. Então... Eu acho que o próprio Instagram não era tão conhecido também. Não, não. A plataforma do Instagram não era. O YouTube sempre foi muito grande e o Facebook também na época, né? Total. O Instagram tava começando ainda. Tinha Snapchat, não tinha Stories. No Instagram, na verdade só tinha foto no feed, não tinha nem vídeo. Então tava bem no começo. E daí ela falou, eu tenho vontade. O que eu falei? Eu vou te ajudar a abrir o teu canal. Eu produzo os teus vídeos. Eu gravo, eu edito. Eu faço os roteiros e tal. Eu não tinha nenhuma experiência. Eu não sabia fazer. Só que quando eu falei que eu ia fazer, eu fui lá e fiz. E aprendi. Demorei três semanas pra editar o primeiro vídeo. Mas dentro do prazo que a gente tinha decidido. Gravei o vídeo em janeiro, a gente sabia que os vídeos iam sair lá em abril. Que era quando a gente ia lançar o canal, de fato. Então eu sabia que eu tinha esse prazo. Mas tu não acha arriscado? Tu não achou arriscado na época? Não, nem um pouco. Porque eu sou assim, né? Eu sou louca. Meu primeiro estágio... Gente, eu sou louca. Eu não é... Meu primeiro estágio eu falei que eu sabia fazer um milhão de coisas. Eu não sabia fazer nada. Eu falei, aprendi. Eu sempre fui de me colocar à prova. E ver, sabe? Mas eu não indico isso pra ninguém. Se você não sabe, diz que você não sabe, mas que você vai aprender. Deu. Acabou. Hoje, eu não tinha confiança em mim mesma pra dizer isso. Só que se eu dissesse isso, ela não ia querer ficar comigo. Só que hoje eu sei que ela ia querer. Porque não era a parte técnica, sabe? Só que na época eu não tinha essa maturidade. Era a confiança e a conexão que a gente estava licitando naquele jantar. Então, isso ela ia confiar. Ela ia falar, beleza. Se tu não sabe, a gente aprende. Não tem problema nenhum. Então... Até porque hoje em dia, quem é influenciador de verdade, criador de conteúdo de verdade, eles já sabem fazer isso. Muitos deles, né? Não, isso sim. Mas eu digo, por exemplo. Se eu falar assim, ah, vou fazer prospecção de marcas pra você. Isso a gente tem que fazer como assessor. Isso você não sabe fazer. Mas eu digo a parte técnica de edição mesmo, assim, sabe? De fazer roteiro. Que é esse do canal que tu falou, né? Nesse caso da Tatá, por exemplo. Nesse caso, sim. Claro que o YouTube é muito diferente de Instagram. Sim. Né? Mas eu digo que muitos influenciadores já tem um pouquinho, assim, da manha e já conseguem fazer sozinhos. É que assim, a gente não cuida do conteúdo, gente. Vocês sabem disso, né? O assessor não cuida do conteúdo. Ali eu vi uma oportunidade pra entrar no mercado e abrir uma porta. Se você está vendo essa mesma oportunidade que eu, vai lá, toca a ficha, faz. Só que esse não é o nosso trabalho, não é isso que nos dá dinheiro e não é isso que vai te levar lá na frente, bem longe. Porque isso tem um valor, né? Muito pequeno. Comissão dos jobs é o céu, é o limite. A gente pode ficar milionário com isso. Então, o que eu vi era uma porta de entrada. O que eu tô querendo dizer é, tem uma porta de entrada, entra nessa porta. Não mente, né? Não mente. Porque depois você pode dar com a cara na parede. Eu menti porque eu não tinha maturidade. Hoje eu sei que eu não teria perdido a oportunidade se eu tivesse falado a verdade. De forma alguma, entendeu? Então, por exemplo, se você tá lá e o influenciador fala Ah, o meu antigo assessor não prospectava nenhuma marca. Daí eu vou chegar pra ele e vou dizer Ó, eu nunca fiz prospecção. Mas eu vou estudar, eu vou aprender e eu vou fazer pra você. Porque isso eu sei que é um papel importante. Como eu tô começando, eu ainda não fiz. Mas eu vou fazer, entendeu? Então, tem que fazer. Essas coisas que a gente tem que fazer e você não sabe, você tem que se comprometer a fazer e aprender. E até a sinceridade é uma forma de ganhar a confiança da pessoa, né? Concordo totalmente com isso. Totalmente. Se abrir e daí a gente entra. Tu falou, ó, promete e cumpre. A gente entra no ponto final que eu queria trazer nesse podcast, que é, tem coisas que você não deve fazer nessa reunião. Um, prometer e não cumprir. Óbvio. Dois, criticar o influenciador. Porque tem, gente, por incrível que pareça, eu tenho alunas que me mandaram um relato puta com o influenciador. Ah, porque eu fui dizer pra ele na reunião que ele tava fechando assessoria comigo, que ele não tinha nicho de conteúdo, que ele tinha que... Cara, não é o momento. O influenciador ficou super ofendido. Super ofendido. Ah, com razão um pouco, né? Eu também acho. Poxa. O influenciador não deu essa liberdade pra você ainda. Momento que vocês fecharem assessoria, que ele passar a confiar em você, e vocês darem uma reunião de briefing, que é o que a gente vai dar nos próximos passos, quais são os seus objetivos, você daí tá aberto pra esse momento. Até porque tu que tá entrando pra fazer assessoria dele. Tipo, ele não pediu pra tu assessorar, digamos assim. Ele não pediu pra tu chegar lá pra dar pitaco. Então, porra, já chega ela querendo mudar a vida do cara? Nesse caso, desse que eu tô explicando, até foi o influenciador. Mas, de qualquer forma, não é o momento, é o momento de vocês conhecerem. Não é o momento de tocar na ferida. Às vezes é um negócio que super importa pro influenciador, entendeu? Então, não... Às vezes é um negócio que ele tá sofrendo dois anos pensando no nicho de conteúdo que ele não tem. E daí vem a pessoa e cutuca. Então, não é o momento de criticar, né? É o momento de você entender os problemas e falar que vai ajudar a encontrar uma solução. Exato. Sabe? Então, eu acho que é isso. Não criticar, não prometer sem cumprir. E não precisa falar... E daí, isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos e funcionou pra mim, é falar de valores ou de exclusividade nesse primeiro momento. Então, fala que você trabalha com 20% de comissão, que é o padrão de mercado, ou se você tem o seu padrão da sua agência, o seu padrão. Mas se você vai cobrar um fixo, se você vai cobrar um valor mensal, se você vai ter exclusividade, se você não vai ter... Esses pormenores não é o momento porque... Dá empecilhos ali pra tu fechar aquela assessoria. E outra coisa importante que eu esqueci de comentar é... Nessa reunião, não é só você prometer, prometer, prometer. O influenciador também tem que dizer o que ele tá disposto a fazer. Sabe? Então, não é cobrar. Mas também não é entrar numa cilada de tipo... Ah, vou entrar aqui, o influenciador vai fazer um post na semana, não aparece nunca nos stories, faz uma publicidade meia boca. Não, ele tem que se comprometer a fazer o trabalho dele. Nessa reunião. Então, é isso. E eu... Ih, menina, já passei por poucas coisas boas disso. De querer tanto, me afobar tanto por querer aquele influenciador que eu prometia mundos e fundos quando eu vi ele não cumpria nada do que eu tava esperando que ele fizesse, mas eu também não tinha dito pra ele que eu queria que fosse daquele jeito. Sabe? Que era pra mim o mínimo, mas pros outros não. Então, precisa ser bem aberto, né? Esse diálogo precisa ser bem aberto. E pra você colocar isso num contrato? Sim, depois que você fechar, contrato, no mínimo, no mínimo, um e-mail bem certinho, com todas as suas responsabilidades e todas as responsabilidades do influenciador. Um e-mail bem bonitinho e pede pra ele te mandar um ok ali, um visto, estou de acordo, né? E é isso. E daí fechou. Tá. E tá, ótimo, perfeito. E se ele não cumprir? Se ele não cumprir, daí você vai tendo conversas, né? A ideia é ter uma rotina de feedback, assim. Isso, isso. Como que funciona essa rotina? Eu sei que não é muito o foco, né? Não, mas... No bate-papo de hoje, mas só pra gente entender isso. Beleza? Alinhar os dois lados, o que cada um tava disposto a fazer, ok. E ao longo do tempo, essa pessoa não... Daí você vai ter que ter uma... Eu falo sempre pras minhas alunas. Tenha uma rotina de reunião, pelo menos uma reunião mensal com seus influenciadores. Essa reunião é pra apresentar relatório financeiro, resultado dos publis, feedback dos clientes e o seu feedback pra ele. E o dele pra você. Precisa ter. Você precisa saber o que você precisa melhorar e ele precisa saber o que ele precisa melhorar. Então vai fazer. Faz um mês, faz dois meses. No terceiro mês, se você vem dando o mesmo feedback, que nem a gente faz aqui, né? Com o colaborador. O influenciador é um cliente, a gente faz isso com o cliente também, é tudo certo. Vai fazendo uma rotina. Deu três meses, três feedbacks constantes que ele não tá cumprindo o que ele prometeu e isso tá impactando diretamente nas suas vendas, nos publis que você tá fechando. Troca, cara. Troca, né? Manda um influenciador embaixo. Demite o cliente e vai pro outro. Tem muito influenciador. Isso é uma coisa que não precisa ter medo, sabe? De ficar sem influenciador. Gente, e depois do curso, isso ainda abriu mais a minha cabeça. É surreal o quanto de influenciador tem. Então não fica com medo de não ter influenciador. Dá pra correr atrás, pegar uma pessoa legal, uma pessoa que queira trabalhar, que cumpra com os compromissos. É aquilo que a gente já falou em outros podcasts também. Tem uma empresa que tá contratando um funcionário pra tua empresa. Então não vai contratar qualquer um funcionário pra trabalhar contigo, sabe? Claro que, né? Ali vocês são parceiros, não tem um funcionário, não tem uma hierarquia, mas é como se fosse um funcionário que é uma pessoa que vai te dar dinheiro. Então precisa ser uma pessoa que te dê retorno. E o conteúdo, a maneira como a pessoa leva a vida dela, como ela enxerga o trabalho dela, se enxerga realmente como o trabalho, é que vai fazer sentido pra ti, né? Então não vai contratar uma pessoa qualquer aí. Então pensa bem, estuda bem pra poder tomar a decisão certa. Tanto que no contrato, inclusive no curso tem um modelo de contrato bem legal, contratante é a assessora. O assessor. Então o contratante é a The Coaches. O contratado é o influenciador. Então quem presta serviço para a assessoria é o influenciador. Porque eu tô contratando este influenciador para ser do meu casting. Sabe? É o correto, é isso. Então isso já demonstra que ele é um prestador de serviço pra você também. Isso é legal de saber, porque às vezes, né, o influenciador tem todo o glamour, tem toda a riqueza, fica com 80% do valor, tem toda a fama, todo um bajulando e tal. Não, não, não. Aqui dentro não funciona assim. Sabe? Não. Nós somos pares, nós somos parceiros, colegas, mas a gente, eu gosto de falar isso para os colaboradores que eles estão prestando serviço pra gente. Eu sempre gostei de entender isso. Se não tá bom o que eles estão prestando serviço pra mim, eu troco, sabe? E isso é nítido no mercado. Precisa-se muito mais de assessores do que de influenciadores. Total. Então vamos partir desse pressuposto pra gente se valorizar. Se valorizar mesmo. Se valorizar. Então é isso, gente. Adorei esse papo. Foi ótimo. Fechou? Tem alguma dúvida? Eu ia perguntar só sobre o teu curso. Como é que estão aí? Ah, gente, não temos mais vagas. Dormiram no ponto. Não, o curso tá aí. A gente tem aula ao vivo. Teve aula ao vivo ontem, porque esse podcast sai na quinta. E tá super legal. Estamos na maior turma de todas. E se vocês tiverem interesse, bom gancho, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link do nosso site pra vocês botarem o e-mail na lista de espera. Então se você quer... Isso, eu ia perguntar agora. Eu ia perguntar exatamente isso agora. Se chegou uma lista de espera pra as pessoas já ficarem meio preparadas, sabe? Tem no nosso site. Se você botar o seu e-mail, você recebe em primeira mão quando a próxima turma abrir. Provavelmente vai ter alguma coisa em maio, por ali. E me conta quais são os planos pro futuro. Tem mais algum projetinho aí fora o curso? Alguma coisa já pode abrir pra gente? Não pode? Eu amo. Virei entrevistada. Tô entrevistada. Não, é o curso. A ideia é a gente fomentar muito mais a nossa comunidade, né? A comunidade que a gente tem no Facebook pra gente criar um elo entre todos os alunos e tal. E a gente... A ideia é... Então não tem projeto externo, tem projeto interno, né? Pra quem é aluno, tem muitos projetos que é isso. Fomentar muito mais a comunidade, fazer muito mais encontros ao vivo por vídeo e também a gente quer encontrar todos os alunos presencialmente esse ano. Legal. Vai ter aí na metade do ano talvez mais projetos. A galera já tá animada, já tá todo mundo cobrando direct no grupo. Mas é isso. A ideia é essa. Fechado, então. É isso, né, gente? Valeu, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Deixem nos comentários se vocês gostaram. E um beijo. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.